Pessoal, estamos aqui trabalhando hoje e recebemos a notícia publicada amplamente na imprensa de que a Arauco confirmou pelo Conselho Administrativo o investimento de 4,6 bilhões de dólares em inocência no projeto Securio. Isso significa mais ou menos 26 bilhões de reais. É importante esse momento. O presidente me ligou ontem à noite dizendo que estava acabando de sair da reunião, que foi aprovado e isso confirma definitivamente o investimento deles aqui. E o grande ganho do Mato Grosso do Sul é, sem dúvida nenhuma, oportunidade para as pessoas de emprego, de renda, de novas empresas dentro desse conjunto de investimentos que vai afetar positivamente não só a inocência, mas toda aquela região que vai ser beneficiada. Obras importantes nós temos para essa região, a 320, 377, a 316, até para seguir junto esse desenvolvimento com a infraestrutura do Estado. O aeroporto de inocência já praticamente bem evoluído, de Paranaíba entregue e assim a gente vai construindo cada vez mais essa prosperidade que tanto a gente quer ver. Então, parabéns à Arauco, obrigado pela confiança no Estado e parabéns ao Mato Grosso do Sul, que todos esses municípios possam ser parceiros desse desenvolvimento, desse progresso, desse crescimento. Grande abraço.